Após o falecimento do vereador Anderson Galo na última sexta-feira, dia 2, o vereador César da Silva Nascimento, do PSDB, reassumirá sua cadeira no Legislativo Cubatense. Em janeiro deste ano, o parlamentar se licenciou do mandato para atuar como secretário municipal de governo e Anderson Galo, primeiro suplente do partido, assumiu a vaga. César atuou no Executivo até esta segunda, dia 5. Nascido em 15 de agosto de 1972, César é administrador de empresas e está no terceiro mandato de vereador. Ele foi reeleito em 2020 com 2 mil votos, sendo o mais votado para a 18ª Legislatura. O parlamentar integrará todas as comissões permanentes das quais o vereador Anderson Galo participava. Legenda Adriana Zanotto